Aí pessoal, vai uma receita deliciosa de uma panqueca super fácil de fazer com apenas dois ingredientes, ovos e banana. Amasse bem essa banana, mexe bem os ovos. O porquê dessa receitinha? Pra gente ter um pouquinho daquelas quitandas do dia a dia, de produtos de panificação, substituir um pouco o pão, as bolachinhas, o pão de queijo, pra uma panqueca que ela é mais saudável. Hoje a gente sabe que o ovo é o segundo melhor alimento do mundo, considerado pela ONU, perde apenas pro aleitamento materno, contém aí várias vitaminas lipossolúveis, proteínas magras, gorduras boas, alimento parasista, luteína e zeoxantina. Vamos lá pra receitinha? Depois que você bateu bem esses ovos, vamos misturar a banana com o ovo. Se você quiser fazer isso no liquidificador também fica muito bom, porque a massa fica fininha, tá? Caso você queira enriquecer mais a receita, fazendo ela ficar um pouquinho mais rica em proteína, pode colocar o whey protein, de boa qualidade, boa procedência, é claro, ao escolher. Você pode também colocar farinha, farinha de aveia, farinha de linhaça, de quinoa, amaranto, qualquer tipo de farinha você pode colocar de amêndoa.